Olá, no programa de fato de direito de hoje a gente fala sobre um tipo de trabalho que pode a princípio parecer muito cômodo porque inclusive pode ser executado de qualquer lugar. Teletrabalho é toda e qualquer atividade realizada a distância, ou seja, com a utilização de computadores, telefonia fixa, imóvel ou outro recurso que permita receber e transmitir informações, arquivos de texto, imagem ou som relacionados à atividade laboral. Esse tipo de função permite desenvolver a atividade em escritórios descentralizados da própria empresa em áreas gratuitas ou pagas de utilização de computadores e acesso à internet, das salas de espera ou mesmo do escritório de clientes, bem como hotéis, saguãs de aeroportos e rodoviários e até na própria casa do trabalhador. Vamos ao fato. Eduardo tem um emprego que parece o sonho de muita gente. Ele não precisa sair de casa para cumprir a rotina contratual que mantém como empresa de telefonia. Ali mesmo, em um dos cômodos do imóvel que mora com a família em um bairro de Fortaleza, o gerente de contas corporativas consegue atender os clientes via telefone ou internet e resolver todas as pendências do dia a dia. Trabalhar de casa em vez de ter que ir ao escritório pode não servir para todos os empregados ou empresas, mas pesquisas indicam que o trabalho remoto ou teletrabalho pode aumentar a produtividade e oferecer vantagens para os empregados. A administração do tempo, você consegue programar também melhor suas visitas e a questão de um escritório com muitas pessoas, até você pode tirar um pouco a sua atenção. Então no home office eu consigo ter até um equilíbrio melhor de tempo. Desvantagem não, não existe, porque como nós trabalhamos com clientes externos, o home office é mais uma questão de você ter uma base, onde você pode depois de um dia de trabalho, você vai fazer aquilo que você faria no seu escritório. Então assim, as desvantagens no meu ponto não existem. Se por um lado há vantagens, existem também os desafios. Muitos profissionais têm medo de, ao ficar em casa, isolar-se dos colegas de trabalho e prejudicar o avanço na carreira. Também existem questionamentos no caso de pais com filhos pequenos, que queiram passar mais tempo com a família. Será que dá mesmo para trabalhar em casa e cuidar das crianças simultaneamente? Primeiramente é foco, foco também é a meta da empresa, isso é muito importante, porque você começa a ter outros tipos de fatores que possam causar toda a atenção. Você tem família, tem meninos, então assim, se você não estipular também, dentro da sua casa, os limites, até mesmo de pessoas transitando, a questão mesmo de barulhos, e você também se policiar em relação aos seus horários. Então assim, é o grande, é o grande X, é essa questão de você se condicionar a esses fatores. E para falar sobre teletrabalho, programa de fato e de direito, recebe hoje o juiz do trabalho, doutor Hermano Queiroz, e o advogado trabalhista, doutor Disseu Medeiros, que eu já começo agradecendo a presença, muito obrigado. Doutor Hermano, ele é bem específico, o teletrabalho, mas na verdade também é muito abrangente. Na área trabalhista, CLT, como é que configura teletrabalho hoje? Na realidade, nós tivemos uma alteração recente da CLT, de 2011, no artigo 6º, que passou a estabelecer que todo aquele trabalho realizado à distância, fora do estabelecimento do empregador, mas que o empregado executasse sob as ordens do empregador, e que controlasse esse trabalho através de meios informáticos e telecomunicação, seria considerado, seria caracterizado o contrato de trabalho. Efetivamente, a CLT, ela apenas já veio, vamos dizer assim, legitimar uma situação que de fato já existia. O contrato de trabalho é um contrato de fato, e toda vida que numa relação estiverem presentes os pressupostos que caracterizam esse contrato de trabalho, como a subordinação, a onerosidade, a pessoalidade e a não eventualidade, toda vida que isso acontecer, vai existir o contrato de trabalho. Então, o que a CLT veio foi simplesmente dizer uma coisa que efetivamente já existia, mas que, de certa forma, trouxe uma maior garantia, uma maior segurança para as pessoas que trabalham nesta modalidade. Então, Diceu, ainda com essa modificação em 2011, a gente nota que existe uma indefinição, e por isso, abre mais espaço para burlar a lei, por exemplo, tanto o empregado quanto o empregador? O que acontece é que, com a alteração do artigo 6º da CLT, a CLT apenas disse que poderia existir a relação de uma maneira mais aberta, menos presa ao estabelecimento do empregador, mas ela não disse como ia ser feito. Então, a gente mantém o mesmo direcionamento do artigo 2º e 3º, que define a relação, como muito bem disse o doutor Hermano. Então, veja, qualquer maneira que eu tiver uma relação em que eu puder verificar os requisitos caracterizadores da relação de emprego será a relação de emprego, independente de onde haja aquela prestação. Nessa situação, o próprio empregado fica um pouco solto. Ele fica numa situação em que ele vai... Isso é vantagem para ele? Pois é, ele fica numa lan house prestando serviço, que presta serviço para uma empresa, aquela empresa diz, olha, você não é empregado porque você não está na empresa. E ele fica, poxa, mas será que eu sou? Será que eu não sou? E a CLT não tira essa dúvida, ela apenas diz, pode existir relação de emprego desta forma, mas quem é que vai dizer se é ou não é? Então, na dúvida, ele fica sem até saber para qual sindicato ele vai, sem saber aonde que ele está afiliado, com quem ele vai tirar uma dúvida. Então, ele fica muito solto. E isso eu não vejo uma vantagem tão grande. Como a relação já vinha sendo discutida na prática, nos casos concretos dentro da justiça, e a lei que veio alterar a CLT, ela não regulamentou a atividade, como a gente teve dos motoristas há dois anos atrás, então, o próprio trabalhador que já é trabalhador por meio internético, pelo telefone, que já é o home office, esse trabalhador, ele já se considerava empregado, porque a carteira já era assinada sim. Quem é assinado a carteira de trabalho, ou quem não tem a carteira de trabalho assinada, é mero prestador, ele continua na dúvida. Se ele é ou não é. Então, isso não veio legitimar uma relação, não veio esclarecer uma dúvida, apenas veio dizer algo que já existia de fato. Essa modificação, doutor Hermano, em 2011, se deu por conta da atualização mesmo dessa forma de trabalho, porque isso, de certa forma, é um novo modelo de trabalho, né? Com certeza, as leis, elas são elaboradas em função das demandas da sociedade. E, realmente, esse tipo de trabalho vem se acentuando com o avanço das tecnologias, com a facilidade de comunicação que a gente tem hoje. Esse trabalho, ele foi se consubstanciando no mundo de uma maneira efetiva e concreta. Então, a legislação, ela é feita com a finalidade de tentar acompanhar isso aí. Mas, como bem frisou aqui o colega doutor disseu, a lei foi muito econômica na regulamentação, né? Simplesmente ela veio dizer uma coisa que já existia e, a meu ver, o legislador perdeu uma excelente oportunidade de melhor regulamentar uma situação que, de fato, já existe, né? Hoje, isso aí no futuro, no médio prazo, isso aí com certeza vai, talvez, configurar a maior parte das relações e vai trabalhar desse jeito, né? A informática está aí todo dia nos surpreendendo e o mundo do trabalho não fica à margem disso aí. Pelo contrário, né? O mundo do trabalho é o mundo do dia a dia, todo mundo trabalha. E essa é a realidade, o legislador não pode esquecer. Simplesmente com poucas previsões, com pouquíssima, escassa regulamentação, trazendo prejuízo e insegurança, às vezes, para o trabalhador, né? Com certeza. Olha, a gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa de Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a justiça do trabalho. Até já! Estamos de volta com o programa de Fato e de Direito, falando hoje sobre teletrabalho, comigo aqui no estúdio, o juiz do trabalho, o doutor Armando Queiroz e o advogado trabalhista de Seu Medeiros. Doutor, disse, Seu, como é muito amplo o teletrabalho, inclusive é home office também, esse trabalhador, ele está em casa e aí espera-se que se cumpra oito horas de trabalho. Inclusive, eu vou pedir para o senhor lembrar o que é que prevê a CLT, por exemplo, para eu entrar na minha pergunta. O que é que prevê a CLT? Quando a gente fala em relação de emprego, tá certo? Tanto a Constituição garantiu e a CLT também continua garantindo desde 43, nós temos oito horas diárias, 44 horas semanais de prestação de serviço. Aquela prestação vai ser verificada com subordinação, ou seja, o empregado tem que se submeter às normas da empresa, desde que normas legais, seja para corte de cabelo, fazer barba, até o uso de fardamento que a empresa entregue para ele usar, ele vai ter que usar. Essa relação vai ser vivida com pagamentos. Então, todo o trabalho prestado tem o pagamento de salário, o empregador tem que pagar o salário mediante contra-cheque, para que esse trabalhador saiba o que está recebendo, quanto, como, porquê, tudo bem especificado. Inclusive com hora extra. Sem dúvida. Todo trabalho extraordinário tem que ser pago com pelo menos 50% de acréscimo do valor da hora normal e isso é regulado para todo empregado. Aí veja, todo empregado que esteja no estabelecimento ou na sua casa, que preste o serviço dentro da empresa ou fora da empresa, ele vai ter direito. Eu retiro o direito, por exemplo, à jornada de trabalho de 8 horas, quando aquela jornada de trabalho seja incompatível com o controle. É o que diz a gente no artigo 62 da CLT. Aí o que acontece? Aquela pessoa que é vendedor externo, o dono da empresa não sabe que horas ele começa a vender, não sabe que horas ele para de vender, não tem como fazer esse controle, porque ele não depende da empresa, só depende do faturamento da venda. Então esse cara não tem um controle de jornada, como ele não tem um controle, é incompatível com o controle, aí eu retiro a jornada de trabalho dele. Ele vai trabalhar quantas horas ele precisar trabalhar. Mas hoje, com internet, celular, smartphone com GPS, eu tenho como ver a rota que o meu empregado fez, eu tenho como ver o horário que ele ligou o celular para trabalhar, o horário que ele desligou o horário para parar de trabalhar. Então hoje, eu dizer que é incompatível com o controle, hoje eu começo a pensar isso de maneira mais relativa. Até para quem trabalha no teletrabalho. Ora, eu coloco lá um estabelecimento, funcionando 24 horas por dia, que ele vai poder chegar lá a hora que ele quiser para fazer o trabalho dele. Mas eu digo para ele, olha, o seu horário de trabalho é durante o dia. Então o cara chega lá 8 horas da manhã. Eu tenho como saber que ele chegou? Tenho. Tenho como saber que às 18 horas ele saiu? Tenho. Então ele vai ter as 8 horas diárias e as 44 horas semanais. Eu vou ter que controlar isso. E se ele prestar o serviço em casa? Como é que eu faço para saber? Aí é um problema que o empregador tem que resolver. É aí que eu queria chegar. Porque se o empregador disser, não, olha o seguinte, se você me der condições de eu controlar a sua jornada, você trabalha só 8 horas. Se você não me der condições, você trabalha sem jornada. Como é que o trabalhador vai verificar isso? Ora, é o empregador que assume o risco da atividade econômica. Então é esse empregador que vai dizer, eu vou lhe dar um sistema de computador, nesse sistema, quando você começa a digitar, ele marca o horário. Quando você acabou de trabalhar, ele marca o horário. 8 horas ele vai dar um alarme e você para de trabalhar. Também não é garantia de que ele está trabalhando. Ele pode fazer o login e voltar a dormir, por exemplo. Pode. Mas aí é um risco que o empregador vai ter que ter. Certo. Eu digo, você vai trabalhar para mim, você vai fazer 10 petições por semana. Se no final da semana ele não me entregou as 10 petições, na outra semana não me entregou as 10 petições, na outra semana não entregou, eu posso chegar, olha, não vai dar certo o nosso trabalho, eu vou rescindir o nosso contrato sem justa causa, porque você não está conseguindo cumprir as metas que eu lhe dou. Se as metas forem acima do humanamente possível, o empregado pode considerar o contrato rescindido, dizendo, olha, você está exigindo de mim mais do que eu posso fazer. Agora, é um risco que o empregador assume, não o trabalhador. Então, irmão, nesse caso, como abre muita brecha para facilitar a vida do empregado, o empregado pode deixar de garantir alguns direitos ou não? Não, na realidade, o que vigora no nosso direito de trabalho é o princípio da igualdade, o princípio da isonomia. Você não pode exigir produtividade diferenciada, você não pode pagar salário diferenciado, você não pode exigir jornada diferenciada pelo fato de o empregador ter possibilitado que aquele empregado faça o trabalho no domicílio dele, por exemplo. O princípio que vigora é o da isonomia. O que o empregador tem que fazer é, de certa forma, tentar controlar esse trabalho externo. E é por isso que a CLT fala em igualdade, em trabalho no domicílio do empregado e no estabelecimento do empregador. E, sendo possível ele fazer esse controle, ele remunerar, eventualmente, horas eixas prestadas com os acréscitos de 50%. Mas jamais fazer uma diferenciação, até porque é empregado em qualquer circunstância. O fato de ele trabalhar em casa não torna ele um empregado diferente, não. É apenas o modo de desenvolver o trabalho que é feito de uma maneira diferenciada. Mas aí, no caso de um processo trabalhista, ele pode alegar, já que não bate ponto, ou assina ponto, que trabalhou horas a mais. Como é que o empregador, nesse caso, se defende? Na realidade, como o doutor, o senhor bem frisou, hoje em dia, com os meios de informática e de controle que nós temos, é muito difícil o empregador comprovar que o empregado tinha liberdade na execução do seu trabalho, plena liberdade. Principalmente porque essas pessoas que trabalham em teletrabalho, trabalham em domicílio, eles trabalham com metas. E, normalmente, o empregador, ele tem a finalidade do empregador, é o lucro, ele trabalha com metas bem, vamos dizer, superdimensionadas. Ele quer produção, ele quer produtividade, ele quer receita, ele quer lucro. Então, a partir do momento que ele estabelece determinadas metas que são inexequíveis numa jornada de oito horas, fica fácil de a gente, num processo trabalhista, eventualmente, saber que, efetivamente, aquele empregado, se fosse trabalhar dentro da empresa, ele não cumpriria aquela meta que ele está no horário normal de oito horas, mas que ele está sendo, efetivamente, entre aspas, explorado. Ele está trabalhando o equivalente a dez horas, a doze horas por dia. Ficou hoje muito difícil. Para o empregador, a CLT é antiga, essa previsão do artigo 62 já é um pouco anacrônica, já está um pouco ultrapassada, exatamente porque hoje o controle existe. Hoje todo mundo é controlado, por todo mundo. Então, não dá mais para o empregador alegar, não sei que horas ele começava, não sei, hoje, com a dinâmica que nós temos no sistema de produção, isso é praticamente inexistente. Verdade. Quais são as áreas mais comuns de teletrabalho ou home office, doutor Diceu? Olha, nós temos muito... A prestação de serviço, quando ela se trata para a reparação de sistemas de internet, a empresa contrata um sistema de rede e aquele sistema de rede tem que ser reparado. Normalmente, essa reparação de sistema de rede é feita através de um sistema 0800. Aquele 0800, muitas vezes, é feito através de home office. A pessoa está atendendo o telefone em casa. Tirar dúvida, atendimento de saque, atendimento ao consumidor, pode ser feito muitas vezes por home office, pelo teletrabalho. Todo tipo de prestação de serviço que você faz através de um sistema de internet ou através de ligação. Esse tipo de trabalho, normalmente, você pode ter facilmente por meio internético, através do teletrabalho. Teletrabalho, ok. Olha, a gente vai fazer mais um intervalo e volta em instantes com o programa de fato e de direito, que é o seu canal de informação sobre a justiça do trabalho. Até já! Programa de fato e de direito está de volta e o assunto hoje é teletrabalho. Participam aqui comigo, o juiz do trabalho, doutor Hermano Queiroz e o advogado trabalhista, doutor Diceu Medeiros. Doutor Diceu, a CLTela prevê muitos benefícios para o trabalhador, entre eles, uns que já foram tema aqui do fato e de direito, como insalubridade, periculosidade, acidente de trabalho. Esse caso especificamente de teletrabalho, como é que se coloca essas situações? Bom, é uma situação um pouco delicada. A insalubridade e a periculosidade, elas ficam um pouco mais afastadas porque, por exemplo, o cara pode prestar o serviço em casa e em casa eu não posso questionar a insalubridade ou a periculosidade. Pelo menos é muito difícil isso. Já a questão de acidente de trabalho, a gente tem que lembrar que o acidente de trabalho se divide em duas teorias, que é a teoria do acidente e a teoria da doença. Quando eu parto para a doença, por exemplo, a pessoa desenvolve um ALER, a antiga ALER, que hoje é DORT. Ora, a DORT é a lesão por esforço repetitivo. Então, se o cara trabalha como digitador e ele teve uma lesão por esforço repetitivo em digitar, já está caracterizada a doença derivada do trabalho dele. Então, aí eu já não preciso nem me preocupar muito. Até o próprio perfil profissiográfico previdenciário, que é feito dentro da empresa para os riscos que cada trabalhador pode ter, ele já vai lá assegurar alguns tipos de risco para aquele trabalhador que está no teletrabalho. Mas nenhum desses direitos eles ficam retirados, não. Pelo contrário, ele tem direito a todos, como o doutor Irmão falou de maneira brilhante. É o princípio da isonomia. Tudo aquilo que eu posso dar para o trabalhador que está dentro do estabelecimento da empresa, eu vou poder garantir do mesmo jeito para o trabalhador que está dentro de casa, que está trabalhando fora de casa. Agora, lógico, se eu dou a permissão para aquele trabalhador para ele trabalhar onde ele quiser e ele vai trabalhar num local que existe risco de explosão, que existe uma insalubridade quanto a ambiente químico, aí cabe ao empregador fiscalizar esse tipo de trabalho e começar a direcionar ele para outros locais de trabalho sem retirar dele o direito ao adicional. Mas se o empregador não se preocupa, não fiscaliza, não controla, o empregado ele tem o direito de informar ao empregador aonde está prestando o serviço para que o empregador garanta o adicional e aí o empregador vai ter que pagar. Se ele está sofrendo risco, ele tem direito à insalubridade ou à periculosidade. É preciso especificar isso num contrato, por exemplo? É necessário? Não necessariamente no contrato, mas isso vai ter que ser verificado através de uma perícia. Essa perícia pode ser feita pela empresa administrativa, até para que a empresa verifique quem está sofrendo algum risco e já pague ou se o empregado for para a reclamação trabalhista, vai ser requerida a perícia judicial pelo juiz do trabalho e aí se o perito determinar que existe e o juiz concordar com o laudo pericial, vai ser deferido o pagamento do adicional. Tá certo. Doutor Armando, se uma empresa se estabeleceu aqui em Fortaleza com um escritório e exigiu o trabalho presencial, de repente, não deu certo, fechou essa sede, essa filial e passou a exigir que esse trabalhador vá para casa. Tem que haver uma modificação nesse contrato? É necessário? Na realidade, o direito do trabalho, como eu fiz aqui antes, é o chamado contrato de trabalho é o contrato de fato. Então, interessa muito mais os fatos como eles efetivamente ocorrem na realidade do que propriamente uma regulamentação mais específica. Mas o que é recomendável, eu acho, em relação ao teletrabalho, já que nós temos uma escassez muito grande de legislação a respeito, um artigo da CLT é muito pouco para regulamentar essa realidade muito ampla, seria que a empresa regulamentasse, a empresa dentro do seu regulamento ou num contato de trabalho, ela fixasse parâmetros, diretrizes de como é que aquele trabalho efetivamente seria realizado, como é que ia ser, por exemplo, controlada a jornada daquele empregado, quem seria a responsabilidade pela rigidez, pela saúde do ambiente de trabalho. então eu acho que seria interessante, até uma experiência mudando um pouco assim, mas dá para fazer uma analogia, nós lá no TRT, o presidente do tribunal está com uma proposta de regulamentar o teletrabalho dos servidores do tribunal, é por conta do PJE, que é uma realidade hoje... A gente fez um programa sobre o PJE, inclusive aqui. Hoje é uma realidade de todas as varas e o tribunal estão trabalhando com o processo eletrônico, então está sendo elaborada uma regulamentação para o teletrabalho. Eu participo da comissão e a gente vê como não existe legislação nem para o seletista, nem para o servidor público, a necessidade de você fazer uma coisa bem minudente, bem pormenorizada, exatamente para evitar problemas posteriores, principalmente de quem gere a coisa pública, como é o caso do TRT. Mas não diferente também, eu penso que deva ser a questão do empregador privado. Ele tem que ter cuidado porque o empregado desse pode vir a sofrer um acidente, pode falecer, está trabalhando lá com um computador, um fio desencapado, alguma coisa, em um ambiente periculoso, próximo de locais que podem explodir, incendiar. E o empregador tem que ter cuidado disso aí, porque se ele admite o teletrabalho, ele assume esse ônus, esse risco de que isso possa acontecer. Então, se é vantajoso, e realmente eu acho que seja para os dois, mas há também a questão da responsabilidade, tudo que tem bônus tem ônus. Então, o empregador, a meu ver, ele tem que ter essa cautela de regulamentar, já que a lei é omissa, e regulamentar da melhor maneira possível para poder evitar esses problemas posteriores. Doutor, eu tenho uma questão curiosa, é no caso da pessoa pedir uma dispensa médica por doença, a gente faz isso para quem trabalha em empresas presencialmente para ficar em casa. E quem trabalha em casa, como é que vai agir dessa forma? Não vai ligar o computador. Tem a mesma questão, o mesmo direito. Então, o cara vai se afastar, ele se afasta do trabalho, na verdade, não é nem pela própria locomoção, é pela doença, pela debilidade que o corpo sente para que ele não trabalhe e debilite mais ainda a saúde, ele para de trabalhar. Para o home office é do mesmo jeito. Aí, veja, o cara trabalha em serviço telepresencial, está em casa prestando serviço, apresenta um atestado médico dizendo que está muito gripado, está com virose e vai ficar em casa sem prestar serviço, até para que ele possa ter o repouso. E no repouso, ele deita na cama, pega o seu smartphone e fica batendo papo através do Facebook. Ora, ele poderia estar trabalhando, poderia, mas o lazer dele em estar no Facebook no momento de saúde, para repouso, é repouso. Quando você está deitado na cama com virose, trabalhando, você não está repousando. Você tem que se concentrar para trabalhar, para produzir. Então, o direito que ele vai ter é o mesmo direito de quem está no trabalho. Às vezes, a pessoa até poderia ir para o trabalho, mas não consegue se concentrar para produzir. Então, essa pessoa vai estar em casa do mesmo jeito, mas em casa sem trabalhar. Ok. Muito obrigado pela presença de vocês. Acho que a gente tirou algumas dúvidas do pessoal de casa, né? Obrigado. E esperamos que essas informações tenham ajudado você a saber mais sobre os direitos entre patrão e empregado. Não esqueça, você pode e deve ajudar a fazer o programa de fato e de direito enviando suas dúvidas e sugestões sobre relações de trabalho. Nosso e-mail, anote aí, de fatoededireito arroba trt7.jus.br. Anote também o telefone 85-DDD de Fortaleza 3388-9426. Se você quer conhecer mais sobre a justiça do trabalho, é só acessar o site do Tribunal Regional do Trabalho, trt7.jus.br. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.